Uma picape destruiu um box do Sinetran no Termina 1, localizado na Constantino Nery, na manhã desta segunda, 2 de maio. Os cinco funcionários que estavam dentro do box quando aconteceu o acidente foram levados para o pronto-socorro Apvida e passam bem, como informou a administração da empresa. O assistente administrativo do Sinetran, Hermes Júnior, explicou como aconteceu o acidente. O atendimento ao público na venda de passagens ficou prejudicado sem o anexo, aumentando a fila no posto do Sinetran que fica dentro do terminal.